O mexeriqueiro guarda, o mexeriqueiro espalha segredos, mas a pessoa séria é discreta. Provérbios capítulo 11, versículo de número 13. Palavra de sabedoria, seja discreto, guarde segredos. Eita, amado, amada do Senhor, olha aqui uma preciosidade, uma pérola da Palavra de Deus. O Senhor nos ensinando sobre descrição, nos ensinando sobre como sermos considerados em nossos relacionamentos, como sermos boas pessoas dignas de confiança. Tem gente que não consegue guardar segredo. Tem gente que ouve o segredo, já pensando como é que ele vai repassar aquilo. Deixa só terminar aqui que eu vou ligar para fulano, para ciclano, para contar. Eu aprendo que é um mal que habita em mim, que eu preciso dominar. E não pense nos outros, não pense em você. Porque a gente faz isso também, né? A gente faz. A Palavra de Deus está para nos revelar a nossa maldade, o que há de mal em nós. E quando ela revela, nós identificamos e trabalhamos para que ela seja destruída. Amado ou amada do Senhor, vamos falar aqui sobre a fofoca. Primeiramente, eu identifico isso de uma maneira muito clara, através dos jornais, da televisão, os sites da internet. Isso tudo se alimenta da fofoca. Você já percebeu? Da informação. Da informação vestida de uma roupa atrativa. Aí eu chamo de fofoca. É fulano que casou com Beltrano, mas que está tendo um caso com Cicrano. Aconteceu isso, isso, isso e aquilo. O que é que faz? O que é que acontece? Para que chame a atenção, usa-se os seus atrativos. Aí muda o tema. Faz um tema que dê a entender que é uma coisa, mas quando você vai ler a matéria é outra. Isso quando nós não nos deparamos com verdadeiras mentiras sendo propagadas pela grande imprensa. E a gente sabe que tem. Um dia desses eu fui alvo de uma. A fofoca é atrativa, meu irmão. Eu fui para um evento com a comitiva do presidente Bolsonaro. Fui dentro da van com o ministro Gilson Machado, a esposa do ministro. Tirei foto, postei, entrei lá no gabinete do comandante-geral, lá do exército, com o presidente. Depois desci, tirei foto, filmei, botei nas minhas redes sociais. Quando eu chego de noite em casa, Clarissa Tessio foi barrada num evento tal, tal, tal. Eu disse, pelo amor de Deus, o que é isso? Gente, não tiveram o trabalho sequer de olhar minhas redes sociais, que é tão divulgada, que tem tanta gente lá que tinha visto aquilo. Mas por quê? Porque uma notícia dessa, ela é atrativa. Para desmoralizar, para denegrir. Eu li a ciência, pelo amor de Deus. Entramos em contato com a nossa equipe. Não, não pode tirar a matéria, não. Rapaz, não tá. Mande uma nota. Eu não vou mandar nota. Eu quero que tire a matéria. Isso é uma mentira. Tenho vídeo, tenho foto, gravei um vídeo falando a verdade. Isso tem uma coisa que eu não tenho medo de falar a verdade. Eu posso ser presa, pode ser o que for, mas eu tenho compromisso acima de tudo. Mas eu tô contando essa história aqui pra você ver como a fofoca, ela é atrativa. As pessoas, elas leem com satisfação. Não é assim? A gente faz isso. A gente lê e fica, meu Deus. Aí a gente sai encaminhando pra todo mundo. Não sei se é verdade, mas eu já encaminhei pra 500 pessoas. Quem nunca compartilhou uma fake, eu já. Quem nunca compartilhou uma fake, eu já. E eu vou admitir, várias pessoas já fizeram isso sem querer. Por mais que eu tenha cuidado, por mais que a gente avalie. Quando a gente vê, eita, foi mentira, retira, faz o que for. Enfim. Mas precisamos ter esse cuidado, porque quando a gente olha algo atrativo e a gente já vai imediatamente. E a Bíblia diz que o simples dá crédito a tudo. Mas o prudente atenta pros passos. Amado ou amada do Senhor. Você já entendeu aí que a fofoca é atrativa. Só que a Bíblia está dizendo assim, olha. Isso não combina com você. Isso não combina com você. Não combina com você ser o canal de informações. Se é assim que você é visto, tenha muito cuidado. Não tem umas pessoas que a gente... Quando quer saber de alguma coisa, a gente vai nela. Meu Deus. Por que aquela pessoa sabe de tanta coisa? Nem tem mais o que fazer na vida, não é? É só ficar... Buscando as informações. Fulano se divorciou, tu tá sabendo. Tô não. Quem sabe? Fulano, liga pra ele. Tu já ouviu a última? Não, qual é? Liga pra fulano. Rapaz. Pastor fulano tá em pecado, é? Tô sabendo não. Quem sabe? Liga pra ele. Ele sabe. Fulano saiu do ministério, foi? E foi. Liga pra fulano que ele sabe. Tenha muito cuidado se você é o fulano. Muito cuidado. Porque... Isso aqui, amado. É algo que encobre várias outras... Vários outros motivos. Muitas pessoas agem dessa forma pra chamar a atenção. Pra se promover. É por um sentimento de frustração. Ele não consegue ser bom em nada, mas ele é bom de fofocar. Ele aparece assim. Ele é bom de falar dos outros. Todo mundo gosta dele perto assim, porque é tanta informação que você não sabe nem se é verdade, nem se é mentira. Mas que ele tem informação e ele sabe colocar a pitadinha de sal e de açúcar na hora certa. Vem cá pra tu contar as últimas pra gente. É uma inveja reprimida de alguém. Veja quantos motivos levam o ser humano a fofocar. É uma inveja reprimida. Tem inveja de todo mundo. Aí porque não consegue ter o que fulano nesse crano tem. Tome a falar dos outros. Sabe o que é também? É um sentimento de inferioridade. Não conseguiu nada na vida. Não tem nada. Não construiu nada. Tem tempo demais sobrando. É ocioso. Toma a falar das pessoas. É uma mágoa guardada. Não consegue lidar com aquilo. Não tem prazeres na vida. Prazer de estar com a família. Prazer de ser de Jesus. Prazer de estar na igreja. Prazer de trabalhar e de ganhar dinheiro e de prosperar. Tem prazer nenhum. Qual prazer? Fofocar, meu irmão. Bora falar dos outros. Oh, tenha cuidado que você pode ter esse tanto de coisa aí dentro de você. E você não consegue perceber. É por isso que você gosta tanto de falar dos outros. Não dá agonia. É. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Que eu olhe pra dentro de mim. E eu perceba se isso me dá prazer. Pra que eu possa começar a dizer, Jesus, tenha misericórdia e trabalhe em mim. Eu não posso ter prazer em estar repassando essas informações. Isso não pode ser um hobby. Isso não pode ser um motivo de alegria pra mim estar contando que fulano se divorciou. Porque ela não era amada. Porque ele traiu ela. Porque ele roubou o dinheiro dela. Porque ela tava com ele. Porque ela só queria saber do dinheiro dele. Porque não sei o que. Porque o cachorro tava com pulga. Porque o cavalo deu um coice. Não sei o que, não sei o que. Isso aqui, amado. Se isso for o prazer da minha vida, eu tô acabado. Só que você não consegue perceber que você sente prazer nisso. Isso não pode ser seu motivo de alegria. Não pode. Se você coça pra repassar essas informações, peça ao Senhor, repreenda Jesus da minha vida. Porque isso é feio. Isso faz mal. Olha o que a Bíblia diz aqui. O mexeriqueiro espalha segredos. Mas quem merece confiança. Ou em outra tradução diz, a pessoa séria é discreta. Ou seja, se você não guarda segredo, você nem é discreta e nem você merece confiança. Olha o que diz também em Provérbios 16 e 28. O homem perverso provoca dissensão. E o que espalha boatos falsos, afasta bons amigos. E pra finalizar... Eu quero lembrar a você que o coração do homem é desesperadamente mal. Eu gosto dessa tradução aqui, pra você entender. É um desespero, meu irmão, de maldade. Ele faz de tudo pra difamar. Pra ferir os outros. Em Jeremias, no capítulo 17, versículo 9, nos fala essa palavra. Os homens são detestáveis e odeiam uns aos outros. Também me conta a palavra de Deus. Então você que é fiel. Você que é digno de confiança. Você é discreto. Você guarda as informações pra você. Você tem cuidado em proteger a reputação das pessoas. Que Deus te abençoe, querido. Considere que Deus odeia esse pecado. Você, pai, você, mãe. Inclua essa palavra nas instruções aos seus filhos. Se o nosso Deus, ele lança os pecados do ser humano no mar do esquecimento. Se o nosso Deus, ele diz que dos nossos pecados, ele nem se lembra mais. Por que que eu preciso estar lembrando e transmitindo às pessoas, né? E lembremos-nos, Mateus capítulo 12, versículo 35 a 37, nos diz que o homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas. O que é que você tem tirado do seu coração? E o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Nosso tesouro é o nosso coração. Então se eu sou bom, eu só tiro coisa boa do meu coração. É palavra abençoadora, é verdade, é justiça. Eu vou lá e tiro uma coisa boa. Mas o homem mau só tira coisa má. Eu lembro disso quando eu vejo algumas pessoas. Por exemplo, só conseguem olhar a maldade. Tá fazendo isso por causa disso. Ah, só fez isso pensando naquilo. Já vai, pá, julga. Aí eu respondo com esse versículo, ó. Isso é o que tá no teu coração. Você tá dizendo isso porque isso tá no teu coração. E o teu coração é mau. E quem tem o coração mau só tira coisa mal do coração. Tá lá em Mateus 12, 35. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus te abençoe, minha amada. Guarda essa palavra no teu coração e setuma a bênção para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém e amém.